Música Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô lavando meu pé aqui Estragou o chuveiro aqui em casa Eu não tenho homem pra ajudar aqui em casa, pra ajudar o chuveiro! A cerveja que tá fazendo aqui... Deixou a cerveja aqui ó, nunca me ajudou em nada Aí deixou a cerveja aqui ó, cigarros, cigarros, é coisa raneira Isso é coisa de você, né menina? Maconheirinho Deixa eu falar pra você pra você ver aqui ó, estragaram o chuveiro aqui em casa Ninguém arruma o chuveiro aqui em casa? Ai ai Aqui em casa quando estraga as coisas, tudo é o que eu tenho que fazer O fogão estragou, a escrava arruma Estragou a parede de pressão, a escrava arruma A geladeira que não tava secando mais roupa lá atrás, a escrava tem que arrumar Eu não sou uma mulher, eu não sou uma esposa, eu sou uma escrava Eu sou uma escrava! Escolha esse pinto, escolha esse pinto maroto Você é maroto Ninguém aqui em casa vale nada, ninguém Eu sou o único apuritano aqui nessa casa Nossa que flor bonita Gente, eu quero ver se tem alguma coisa que me dê sorte Ó, o Jário me trouxe um trevo de quatro foias aqui ó Todos os trevos aqui tem quatro foias Eu não sei porque isso aqui, de certa sorte, é achar um trevo de três foias Tá aqui ó, eu sou o único nessa casa, o que é o bem de todos? A Ranieri não pensa em mim, você tranca no quarto o dia inteiro Gente, o dia inteiro O dia inteiro trancado naquele quarto Sabe Deus que faz naquele quarto Aí você entra no quarto e fica disfarçando Ela tranca a chave, eu quero fazer uma cópia da chave e vai ver a dela Uma marofa, uma marofa, um cheiro de não sei o que Ela fala que é incenso, só que dela que eu não conheço o cheiro Mas se eu descobrir, vai ser uma só aqui ó Pfff Todo mundo, que esse aqui é o remédio santo Os vizinhos batem aqui em casa, aqui ó Lurdo, me empresta um pouquinho de cebolinha Lurdo, me dá um pé de guaco Lurdo, me empresta um tomatinho cereja Lurdo, me dá um pé de mandioca Eu penso nas pessoas, as pessoas não pensam na gente As vezes a gente tem que se dedicar mais pra gente Né irmã? Do que pros outros Porque os outros não pensam na gente Quero ver até quando esse chuveiro vai ficar estragado aqui Até quando o chuveiro vai ficar estragado Me responda maconheiro Essa é a resposta que você me dá Tô jogando vocês um contra o outro, tô jogando Mas é esse o jeito que eu sou tratado aqui Ó, foi pra lá ó, foi pra lá Já vai, ou ele tá no sofá ou vai sair bebê já Eu falei pra ele, enquanto ele não arrumar o chuveiro Eu vou fazer greve Vou fazer greve Que cê fosca, barulheta Mas pega fogo também Vou fazer greve, porque assim ele fica Hoje é porque de 15 em 15 dias Ele brinca na boquinha de boeiro Mas de 15 em 15 dias, aí hoje seria o dia Só que não vai ter boquinha de boeiro E eu falo pra você mulher casada A boquinha de boeiro é necessário Porque senão a mulher vai procurar fora de casa Só que hoje não vai ter boquinha de boeiro Até porque não tem nenhum lavabo aqui de boeiro Chuveiro estragado, ó, tem um vespeiro aqui no canto da casa O Jairo não tira o vespeiro O de Cristo tava mostrando o pinto A beia veio, mordeu o pintinho de Cristo Ficou inchado, parecia que tinha 3 bolas Além de estragar o chuveiro Ele tirou o chuveiro Sabe quando fica só o ferro esticado assim ó Cai aquela aguaceira na ponta aqui gelada no meio das costas É vida, eu trabalho pra isso? Mas por isso que eu trabalho E ainda depois de comprar o chuveiro Vou ter que esperar a edificação Vai ter que instalar o chuveiro aí Ou a escrava vai ter que instalar o chuveiro Sabe quem que vai instalar o chuveiro? A escrava! Eu vou deixar aqui Até quando vai esse negócio estragar Mas deixa eu lavo as partes aqui no canto mesmo Tchau 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 Tchau